Meidinha RSA E falo tchepa, resume tanto porquê Meidinha RS eu sou Eu sou Meidinha RS Meidinha RS eu sou Eu sou Meidinha RS Que cura sempre sem luxo Que o patrão era a mesma Eu sou Meidinha RS Meidinha RS eu sou Receb reo basta ser gaúcho É porque é assim que eu sou Receb reo basta ser gaúcho É porque o melhor já sona É porque o melhor já sona É costume do meu sou cantar Até o sol do sul e também querem se amarrar E sobre o hino do Rio Grande Um grito alto que se esplandei quando a voz da garruxada E a cultura é tradição, eu sou negra E que violão foi que meu verso se espalhou Eu falo tri, falo tchê pra resumir tantos porquê Meiden RS eu sou, eu sou Meiden RS Meiden RS eu sou Eu sou Meiden RS E figura sempre sem luxo, o patrão velha pensou Eu sou Meiden RS Meiden RS eu sou Eu sempre basta ser gaúcho É porque é assim que eu sou Eu sempre basta ser gaúcho É porque o melhor já sona Eu sempre basta ser gaúcho Eu sempre basta ser gaúcho Eu sempre basta ser gaúcho É porque é assim que eu sou Eu sempre basta ser gaúcho Eu sempre basta ser gaúcho Vá lá, festeje essa data tão importante Pra todo o povo gaúcho Gaúchos que estão espalhados pelo planeta inteiro Bom, eu vou chamar agora uma reportagem bem bacana Do meu querido Matheus Goulart Preste atenção porque ele encontrou aqui No acampamento, né, Farroupilha Aqui no Parque da Harmonia É o projeto da agricultura familiar Bem legal Preste atenção na reportagem Na volta da reportagem Eu vou mostrar a nossa casa da band O Piquetirã Safarrapa Com o patrão Wilson, tá? Aguarde aí, ó Primeiro Matheus Fala Matheus Boa tarde, Mota Boa tarde, Rio Grande Aqui é acampamento Farroupilha Parque Harmonia Aqui em Porto Alegre Pelo som dá pra ver Que a tradição está sendo curtida E aproveitada por todo mundo Que vem pra cá Nesse dia cinzento Vamos falar assim Tem uma fumaça aqui no céu Mas o cheiro de churrasco tá bom Muita gente tomando chimarrão E participando pela primeira vez Do pavilhão da agricultura familiar Aqui em Porto Alegre Produtos artesanais Coloniais Feitos por agroindústrias Aqui do Rio Grande do Sul Principalmente do interior É o caso dessas rapaduras aqui Com amendoim Com melado Também um melado batido ali ao lado Melado comum também Paçoca Produtos que vieram de Parobé Do colonial Gellinger Alexandre, é isto, né? Que que trouxe pra cá Nesta primeira edição do pavilhão Aqui em Porto Alegre No acampamento Farroupilha Uma boa tarde Boa tarde É um prazer estar falando com vocês E o prazer nosso estar aqui Pela primeira vez No primeiro pavilhão da agricultura familiar Aqui em Porto Alegre Tá ótimo A repercussão tá ótima E o bom Pra gente mostrar pro nosso cliente O porquê Como é feito Por que que é feito O resultado final do nosso trabalho E a oportunidade que vocês estão nos dando De chamar o pessoal Venham pra agricultura familiar Pra adquirir o produto direto do produtor A maioria do pessoal aqui Muitas vezes não tem nem como botar pra fora Aqui é a nossa oportunidade E a janela e a porta Que vocês estão nos abrindo É enorme Ficamos imensamente contentes E esperamos Que o pessoal venha E nos prestigie Muito obrigado Bom trabalho Boas vendas A gente sempre fala, Mota Que esse evento Esse pavilhão da agricultura familiar É uma oportunidade De conectar Os produtores do interior Com as pessoas da cidade, né? E a gente tem já no interior Esses eventos A gente teve na Expo Inter recentemente Esse evento em Esteio E agora aqui direto na capital Direto em Porto Alegre Esses produtos Ali, se não me engano Aqui é geleia Geleia de abacaxi com pimenta A moça aqui vendo geleia de maçã com pimenta Vai levar essa aí, moça? Vou levar Já provou antes? Não provei ainda Vou provar agora Isso aqui direto de Santo Antônio da Patrulha Amigão Camisa da Fetag aí Uma oportunidade de trazer os produtos Para a capital Pela primeira vez Imagino nesse tipo de evento Estivemos na Expo Inter há pouco Em Esteio Agora no coração do estado Aqui onde a economia se movimenta Assim como no interior Isso Nós estivemos na Expo Inter Aqui nesse evento É a primeira vez Mas já fizemos outras feiras Aqui em Porto Alegre E região, né? Está saindo bastante Qual é o carro-chefe de vocês aqui na banca? Nosso carro-chefe aqui É a Goiabada e a Figada Deixa eu vir para cá então Para o Anildo Reis mostrar Goiabada e Figada Está vendendo bastante Como é que é a produção Lá de Santo Antônio da Patrulha É isso? Sim A produção é toda nossa Inclusive das frutas A produção de frutas é nossa E a agroindústria é onde a gente processa ela Legal Bacana, bacana, bacana Um bom trabalho Boas vendas principalmente Não é só comida que tem por aqui Temos artesanato Mas o carro-chefe por aqui é sim comida Então fica o convite para todos acompanharem Virem para o Parque Harmonia Aqui no Acampamento Farroupilha Celebrarem a tradição gaúcha E também os produtos Que são feitos aqui no Rio Grande do Sul E aí, gostaram da reportagem do nosso querido Matheus Goulart? Dá tempo de você vir aqui ao Acampamento Farroupilha No Parque da Harmonia, hein? Hoje a festa vai até altas horas, tá bom? Bom, eu estou agora no coração Do Piquet Herança Farrapa Que pelo segundo ano consecutivo É a casa da Band RS Aqui no Acampamento Farroupilha Estou diante do nosso patrão O Wilson Também o Carmelo aqui ao lado O Vicente também está aqui A gente está com essa amizade desde o ano passado É uma honra mais uma vez Nós representando o Grupo Band RS É uma honra estarmos aqui, viu Wilson? Muito obrigado pelo convite A honra é nossa, Mota Pode ter certeza A propósito Como nós temos a intenção de fazer essa parceria Se estender por muitos anos Temos aqui o Carmelo E o Vicente que fazem parte da nossa patronagem O Carmelo inclusive É um dos nossos assadores oficiais Depois tu vai poder ver ali O churrasco que ele está assando Mas eu quero te dizer o seguinte Eu preciso complementar a minha patronagem E quero te fazer um convite Para que tu venha participar conosco Eu preciso de um assessor de comunicação O que tu acha? Opa! Olha, o meu cachê está aqui O meu cachê está aqui em cima da mesa Esse é o meu cachê Fechado? Fechado Então está fechado Wilson, a importância dessa parceria aí A gente está brincando e tudo mais Mas a importância dessa parceria Do Piquet Herança Farrapa E o Grupo Band RS É uma oportunidade que nós temos De mais uma emissora de televisão No Rio Grande do Sul Mostrar as coisas do Rio Grande A gente descentraliza Porque até então Apenas uma emissora vinha fazendo isso Agora a Band tem a sua casa Dentro da campanha do Farroupilha E pode daqui Desse espaço Nos ajudar a promover a cultura do Rio Grande do Sul E essa data? É a data máxima para todos nós Aqui do Rio Grande, né? Essa data é a data principal do Gaúcho É a data onde inclusive muitos de nós choramos, né? Porque é a data máxima A data que nos traz aquelas lembranças Do quão é aguerrido o povo gaúcho E agora inclusive nós estamos vindo aí De uma tragédia climática, né? Esse ano o acampamento está sendo também especial Em função disso, né? Muitos piquetes estão contratando músicos Que foram afetados pela enchente Que perderam tudo Construtores de galpões Que também perderam suas coisas Então trabalharam para levantar os galpões Para fazer o acampamento funcionar Então para nós, esse ano especificamente O 20 é mais especial Por conta de tudo isso Porque é uma data que mostra o quão resiliente é o Gaúcho Diante de toda aquela tragédia do mês de maio, né? Como você mesmo disse A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul Em algum momento, de maio para cá Você pensou em não montar o piquete Herança Farrapa, né? Que é a nossa parceria A casa da Band aqui no acampamento Farroupilha? Eu vou te confessar que eu pessoalmente Fiquei muito abalado com o que aconteceu Porque a água chegou na porta do meu prédio, né? Mas a minha patronagem não me deixou desistir E nós viemos porque nós entendemos Até pelo que eu te disse Essa questão de contratar os músicos A gente tinha uma função social a fazer aqui Não só de seguir levando a cultura Mas também do nosso modo, do nosso jeito Contribuir um pouco para minimizar o sofrimento e a dor Essas pessoas que perderam tudo ou quase tudo Bom, voltando ao coração aqui do piquete Herança Farrapa A carne já está aqui O meu amigo, mestre Carmelo Ô Vicente, vem pra cá também Vem junto aqui É uma honra conversar com você aí Pelo segundo ano consecutivo E, bom, churrasqueiras já estão acesas Daqui a pouquinho tudo isso vai pra lá? Sem dúvida nenhuma Já estamos preparando para a noite, né? Hoje pela manhã nós já assamos quatro costelões Os doze vazios E mais costela de porco com queijo Meu Deus, a boca enche d'água E agora Agora nós estamos pensando Pensando não, pensando a noite, né? Que deverá, isso aqui As quatro churrasqueiras estarem acesas Pra receber os nossos convidados Os convidados da Band Que é um orgulho realmente pra nós, né? Agora, o piquete Herança Farrapa A casa da Band Vai além do dia 20, né? Hoje, dia 20 de setembro Vai até que dia aqui? O pessoal pode conhecer a casa da Band O piquete Herança Farrapa Até que dia aqui no acampamento Farroupilha? Até o 22 Domingo Só mais dois dias? Só mais dois dias Ô meu Deus Bate uma tristeza, né? Bate uma dorzinha aqui no meio do peito Sabe, Esmota, que a gente Eu tô aqui, por exemplo, desde o dia 16 de agosto Trabalhando pra efetivar esse galpão E chega no final Onde a gente diz assim Eu não quero mais churrasco por três meses No outro final de semana Pessoal, vamos comer um churrasquinho Isso é um veneno É um vício que nós temos, né? E é um orgulho bastante grande De a gente poder oferecer Carnes de excelente qualidade, né? Como o Wilson falou Nós temos um grupo de quatro assadores Todos os experientes Se eu sou o mais, eu tenho 40 anos de assado Só isso? Só isso 46 anos eu tenho de assado, né? 40 anos de assado Tenho 66 anos Antes era o meu falecido pai que assava Não aqui no piquete Mas ele que me passou a técnica, né? De geração pra geração De geração pra geração E eu passei pra minha filha também Que tu conhecesse um ano passado Sim A Jéssica que tá gravidinha Esse ano não vai poder comparecer Opa, peraí Vem mais uma geração aí? De assador? Vem mais uma geração Se Deus quiser Ah, Giovana, vem vindo aí Que maravilha Que maravilha Que maravilha Uma felicidade completa Parabéns Parabéns, vovô É a primeira neta? É a segunda Eu tenho a Helena Que é filha do meu filho Mas ele não gosta de fumaça Ah, ele não gosta de ficar defumado? É, eu até brinquei Na outra entrevista Que eu dei pra vocês Pra Bruna E disse que Eu ia só por causa dele Mandar botar só churrasqueira elétrica Sem fumaça E acabar com o acampamento Farroupilha, né? Na casa de Como que é? Na casa de ferreiro Espeta de madeira Exatamente Tá certo Obrigado, viu, Carmelo Disponha sempre, Mota Estamos aqui à disposição de vocês O que precisarem Cadê o Vicente? Que o Vicente só corre O ano passado também correu Da entrevista Não corre não, Vicente Vem pra cá Pessoal Ó, tem máquina de afiar faca aqui Ô, Vicente Explica pra gente aí Sobre essa parceria É uma honra Pra nós do Grupo Band RS Mais uma vez aí Estar com o Piquete Herança Farrapa E pra nós Mais do que nunca, né, Mota Um abraço aos telespectadores Cumprimentando todos Que estão nos assistindo Mais uma vez O Herança Farrapa Está aqui De portas abertas Pra receber os amigos E principalmente, né Os espectadores aí Da Bandeirantes Ter os fãs Todo mundo chega aqui Pergunta Cadê o Mota? Cadê o Mota? Cadê o Mota? Está aqui o Mota agora, né No Piquete Herança Farrapa É um prazer recebê-los Até domingo Vocês estão recebendo Os visitantes aí, né? Com certeza Até domingo Churrascada Boia de panela O tradicional Bolinho de arroz da Dulce Peraí Para tudo agora O bolinho de arroz carreteiro Meu Deus do céu Bom, eu já comi Antes da gravação Eu comi Acho que uns 12 Não, eu não tenho vergonha na cara não Realmente eu não tenho vergonha Mas é que é muito bom É o melhor bolinho de carreteiro Que eu já comi na vida, Vicente É uma iguaria Porque começou com bolinho de arroz Virou bolinho de carreteiro E agora bolinho de paeja campeira Da dona Dulce Não, olha aqui Olha aqui, ó Ele me chama Vem pra cá, nenê Olha aqui, ó Hum Espera aí Só um pouquinho Só um pouquinho É algo inexplicável É, nós temos duas iguarias Aqui no piquete Que é o bolinho de carreteiro Que a Dulce já faz há anos Aqui pra nós E a costelinha de porco Com queijo e limão Do carmelo Isso aí Tem que ter Todo churrasco Bom, já de boca vazia Tá tudo bem aí com a boca? Tá tudo certo? É o programa ao vivo, gente Faça um convite pro pessoal Até domingo Até domingo Aguardamos os amigos Os espectadores Pra virem nos visitar aqui E aproveitar esse churrasco maravilhoso Que nós temos aqui na Harmonia Vale a pena, gente Vale a pena Até pelo carinho Que todo o pessoal do piquete A patronagem Todos os colaboradores Do piquete Herança Farrapa Herança Farrapa Que é a casa da band Pelo segundo ano consecutivo Aqui no acampamento Farroupilha No Parque da Harmonia Tá? Eu vou agora Pro intervalo comercial Eu volto Tá? Vamos ao vivo Até as duas e meia da tarde Tem muita coisa Pra mostrar ainda Direto aqui da casa da band O programa especial, gente Eu tô de volta Em questão de minutos, tá? Me espere Olha o luxo do Gaúcho Para um Gaúcho Que hoje vive na cidade Esta saudade Do seu pedaço de chão Uma lembrança Nessa vida amargurada Foi lá fora Abandonada A velha estância ficou O Cusco Veio não coube No apartamento Nem 70% Dos trastes Da antiga lida Pois a verdade Não é um luxo Nem um luxo Nem uma graxa Na maneira Esse é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho O nível em todas as plataformas Digital Dentro do peito Al machucra a gineteia Libra maneia Feita de terno e gravata E mesmo em sonho Galga livre Campo afora Lembro o tempo de outrora A saudade que me deixou Hoje meus pés Não sentem o calor da terra Mas estão na espera De um dia poder voltar Água de poço Na canaquinha De ferro Tocar o gado No berro E ouvir o galo cantar Água de poço Na canaquinha De ferro Tocar o gado No berro E ouvir o galo cantar É o luxo do Gaúcho Fumaça Pouco de chão Água quente Na cambona Pra ser baruxo E marrão Tacar uma canha No cancho E a costela Tá no bucho Queimar graxa Na maneira Esse é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho Fumaça Pouco de chão Água quente Na cambona Pra ser baruxo E marrão Tacar uma canha No cancho E a costela Tá no bucho Queimar graxa Na maneira Esse é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho Fumaça Pouco de chão Água quente Na cambona Pra ser baruxo E marrão Tacar uma canha No cancho E a costela Tá no bucho Queimar graxa Na maneira Esse é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho Fumaça Pouco de chão Água quente Na cambona Pra ser baruxo E marrão Tacar uma canha No cancho E a costela Tá no bucho Queimar graxa Na maneira Esse é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho Pelo planeta Terra O que é o luxo do Gaúcho É o luxo do Gaúcho E a gente E a gente não poderia deixar De falar sobre essas curiosidades Aqui no acampamento Farroupilha E uma delas A gente vai falar Sobre um piquete Pelo escuro Que começou em 2022 Mas agora Esse ano Tá se tornando Cada vez mais especial E é a Nayara Que vai nos explicar Muito boa tarde Pra você Traz um pouquinho Dessa explicação Sobre esse piquete Tão histórico Pra vocês O piquete pelo escuro Foi fundado em 2022 E traz pro acampamento Farroupilha A cultura afro-gaúcha A importância do negro Na construção Do Rio Grande do Sul Sim Nayara E também tem uma história Muito importante Pra você também Que o seu pai Que trouxe toda essa história E agora vocês estão aqui Dando o nome pra ele Exatamente Oliveira Silveira Um dos fundadores Do grupo Palmares Que trouxe a data 20 de novembro Dia Nacional Da Consciência Negra Pra Porto Alegre Para o Brasil E esse ano Feriado Nacional Sim E agora esse 20 de setembro Tão importante Pra nós gaúchos Qual que é a importância De estar aqui hoje Com esse piquete Que traz essa homenagem É a representatividade Da cultura negra gaúcha Dentro do acampamento A valorização do negro Como construtor Desse estado Tá certo E Mota A gente vai chegar aqui Pode me acompanhar também Nayara Porque a gente vai acompanhar Aqui que já tem Um churrasquinho rolando Pra esse 20 de setembro As meninas também Já estão ali Esperando o churrasquinho E a gente vai falar Com esse assador De mão cheia aqui Que está preparando Um churrasco Pra esse dia tão especial Boa tarde pra você Boa tarde Boa tarde Qual que é a importância De estar aqui Nesse dia tão importante Pros gaúchos E também num momento De retomada Sim A importância mais É dentro do projeto Do piquete pelo escuro De estar participando Desse projeto Da sua parte gastronômica Disso E junto a isso A retomada Do que aconteceu Um mês atrás E esperamos Que a partir de agora A gente tome medidas Pra que não se repita O que aconteceu Lá no mês de maio Sim E é importante também Falar sobre a importância Do piquete aqui De vocês, né? Ah não O piquete pra nós aqui Pra nossa comunidade negra É espetacular É um ponto de acesso Cultural, gastronômico As pessoas vêm aqui Com seus grupos Participam Comunidade Aquela famosa frase Africana Um buto, né? Que todo mundo se ajuda Todo mundo é comunidade Isso é a importância Sim, é a inclusão Coisa que não tinha anteriormente E agora com a patroa Nayara A partir do pai dela Uma figura extraordinária Que foi o criador Do 20 de novembro Pouca gente sabe disso É bom lembrar O Oliveira Silveira Foi o criador e indutor Desse dia 20 de novembro Mas aqui é 20 de setembro Que ocasionou Na criação do piquete Pelo escuro A partir dele Tá certo Seu Jerônimo O senhor acha aqui Todos os anos Desde 2022? Olha, desde o primeiro ano Estou aqui com a Nayara Que legal E espero continuar Agora vai ser Agora vai ser permanente Ela foi contemplada Com o piquete permanente Extraordinário Que bacana E aqui dentro do piquete Mota Tá acontecendo um almocinho Pra Pras Pras coordenadoras da FASO A gente vai falar Com as coordenadoras da FASO Que tá tendo um almocinho Pras Pras senhoras Que estão participando Aqui Muitas delas Já comendo E a gente vai falar Com a Priscila E com a Raquel Elas que são Coordenadoras Desse espaço E vou pedir Pra que vocês falem Sobre a importância De incluir Essas senhoras De incluir Todas as pessoas Que precisam estar aqui Nesse 20 de setembro Também pra aproveitar A cultura gaúcha É de extrema importância Eles poderem ter acesso Aqui A gente é lá Da Bom Jesus Terem acesso Na nossa cultura E Porque pra nós Esse espaço Lá dentro da Bom Jesus É algo que é elitizado Então pra poder Eles virem E verem que não Que esse aqui é espaço Pra todo mundo Que todos eles podem vir E a gente trabalha Com criança e adolescente Amanhã a gente vem Com um grupo De 30 adolescentes Também E o Piquete Pelo Escuro Tem todo esse espaço Aqui pras meninas E a gente vai conversar Com elas Pra saber O que a senhora Tá achando Desse 20 de setembro Tá curtindo O acampamento Farroupilha Tá maravilhoso Melhor Melhor do que tudo Mas tá muito bom Muito bom mesmo E qual que é a importância Dessa data Pra vocês Pra nós É uma data Muito importante Na nossa vida Principalmente Pra nós idosos História História Verdade A gente vai falar Aqui A senhora Quer falar com a gente Pode ser Pode ser E o que o 20 de setembro Simboliza pra vocês Ah é O 20 de setembro É uma data Muito importante Tanto pra nós Que já somos Bem de idosos De idade Quanto pro jovem E pras crianças Que estão vindo Conhecer O espaço Aqui E muitas delas Ainda não chegaram Estão chegando Tem algumas aqui Que já estão Comendo Mota Eu daqui a pouco Vou pegar um pedacinho Que eu também quero E a senhora Qual que é a importância De estar aqui Nesse dia Eu estou muito feliz Eu quase não caminho mais Mas aí Eu quero do grupo Eu vim aqui E eu gosto muito De estar aqui Faz um esforço Pra estar aqui Faz Eu gosto de ver os cavalos Andando Gosto de andar cavalo Que legal E pra senhora Fala um pouquinho Pra gente Olha Pra mim É uma coisa Muito importante Porque eu me criei No lombo do cavalo E Era da tradição Lá em livramento Ah eu não perdi Eu desfilava Mas era uma maravilha Então agora Ela me recorda O meu pai Que legal É algo histórico Né Mota Pra família Algo que a gente Traz de tradição Em tradição E a senhora Veio toda piochada É Eu vim Eu gosto Eu sou Missioneira E gosto Da tradição Gaúcha Tudo que é gaúcha Gosta Gosto Da baile De gaúcha Independ Ah O baile A gente gosta também Né E pra senhora O que significa Estar aqui Também com esse significado Tão especial É O dia do gaúcho Nós somos todos gaúchos Né Eu sou de São Luís Gonzaga Nasci em São Luís Gonzaga Sou missioneira E eu venho acompanhar Minha mãe Né No grupo dos idosos Que ela tem um pouco De dificuldade Mas é uma tradição Muito bonita Sim É uma história Que a gente carrega De geração a geração Mota Eu vou ficando por aqui Tá Porque você sabe Que eu já mostrei O churrasco ali Então sabe pra onde Que eu vou agora Né Volto com você Gauchada Puxo Agora Seja para pratos Do dia a dia Ou para receitas especiais O arroz branco Traz aquele toque caseiro E para acompanhar O feijão vermelho Ideal para uma feijoada Do jeito que a gente gosta Tá aqui ó Ah E você sabia Que a Blueville Tem também Uma linha Incrível De massas feitas Com farinha de arroz E sem glúten Sendo mais uma opção De linha de produtos Para você aí Né Para que você tenha Uma vida saudável Inclusive O meu querido amigo Carlos Cinegrafista do estúdio Você sabia Que a Blueville Conta Com essa linha De massas feitas Com farinha de arroz E sem glúten Sabia? Não, não sabia Não tinha Pois bem Saiba agora E olha Neste dia do gaúcho Valorize O que é nosso Escolha a qualidade Da Blueville Inclusive Você que está Do outro lado Da tela também Meu amigo Minha amiga Você sabe Que a Blueville É gaúcha Né A Blueville Está localizada Em Camacuã Na região Centro-Sul Do estado Mas conta também Com uma unidade Industrial Lá em São Paulo Ou seja O Brasil Ama Blueville Acampamento Farrupilha Acampamento Farrupilha É o clássico Do setembro Dos gaúchos Todo mundo sabe Que por aqui Se come um bom churrasco Se escuta uma boa música Mas tem tradições Que também são relembradas Por aqui Principalmente No vestuário Eu e o Cláudio Pato Viemos te mostrar O que não pode faltar No acampamento Farrupilha Vem com a gente Oi pessoal Tudo bem? Posso lhe perguntar Sua roupa está tão bonita O que é que não pode faltar Para vir para o acampamento Farrupilha? A bombaixa e as botas É o principal E um bom lenço Uma boa bombaixa Uma boa camisa E a boina também está bonita A boina também Isso não pode faltar Isso não Não está correto Muito bem Muito bem E o churrasco? A hora do Do que tem que ser Pelas normas do CTG A gente tem que tentar Se adaptar Um pouquinho Com certeza E o churrasco está garantido também? Está garantido já A gente já foi ali Já comeu Já está tudo beleza Muito bem Então está Obrigada Viu como é que é seu nome? Madalena Madalena Obrigada Madalena já está Com o look perfeito Já é um bom exemplo De como tem que se curtir Mais a pala Que é super importante Porque está fresquinho aqui Está meio fresquinho Então você tem que Daqui a pouco Esfria Daí você já tem que ter a pala também Obrigada Viu um bom passeio para vocês Vamos seguir curtindo aqui O acampamento Farroupilha Tchau Tchau Vamos lá Ver o que a galera está usando Já vi que tem muita gente Usando bota Muita gente usando bombacha Tem muitas mulheres Que hoje em dia Não gostam mais De usar o vestido O clássico vestido de prenda Até porque às vezes pode ficar Meio quente A gente sabe que o tempo Nessa época do ano Fica meio maluco Uma hora está quente Outra hora está frio Mas tem uma galera Que prefere vir tradicional De vestido E as mulheres também Já estão usando Mais a questão da bombacha Mais a passeio Então a gente vai conferir O que mais tem de diferente Por aqui Vamos lá Aqui na Feira Farroupilha Tem acessórios Para todos os gostos Não só a roupa Mas também aquele bom acessório Para carregar Para mostrar bem A cultura gaúcha A gente vê aqui nessa loja Vários tipos de copos diferentes Vários tipos de tábuas Aqui inclusive Em formato de pata Vários tipos de garrafas Também diferentes Tudo aquilo que o pessoal Vem e aproveita Para ficar bem equipado Para aguentar Todo o acampamento Farroupilha A gente sabe que não é mole Ficar comendo churrasco Aproveitando o dia Então tem que estar bem equipado A gente vê que aqui na Feira Farroupilha É onde mais tem opção Para quem quer garantir Então a gente vai seguir conferindo Todas as opções diferentes por aqui Inclusive Muitas bandeiras do Rio Grande do Sul Esse ano Ainda mais Por conta, claro Do orgulho gaúcho Que vem prevalecendo Depois de tudo que aconteceu E também, claro Porque não pode faltar No acampamento Farroupilha Uma boa bandeira do Rio Grande do Sul Por aqui a gente também Tem bastante cinto Isso foi uma coisa Que todo mundo disse Que não podia faltar O cinto Boas peças de couro Aqui o pessoal vendendo faca Claro que a faca Também é outro item Que sempre tem no acampamento Farroupilha Para cortar a carne De carne não pode faltar Então é uma boa faca também não Acampamento Farroupilha Não é só para quem é gaúcho Muita gente vai visitar O Breno É de São Paulo, né Breno? Sim, de Sorocaba Sorocaba O que você está achando Do acampamento Farroupilha? Muito legal Muito legal Conhecer Primeira vez que eu estou vindo E agora vai escolher uma faca O que você estava mais buscando aqui? Olha, eu não conhecia muito Para te falar a verdade Mas eu achei bem bonito O modelo ali E vou levar Vai levar? Vou Muito bem O que precisa para uma faca ser boa? Encaixar na mão Faca é a continuação do braço do gaúcho E do qualquer um que use Então ela tem que ter uma boa pegada O Breno se apaixonou pela nossa faca W Que é produzida aqui em Tapes Gaúcha nossa Cortando um prego aqui Aí ele disse assim Não, essa eu vou levar com meu pai E aí está o Breno de São Paulo Levando faca para fazer churrasco lá em Sorocaba Muito bem É a extensão do braço do gaúcho Mas hoje também é do paulista É, exatamente Na verdade a gente tem esse hábito de dizer Tradicionalmente Mas é bem isso aí São Paulo Nós temos hoje Hoje até em Belém do Pará Então o Breno vai ficar muito satisfeito Com as facas d'Ávila Muito bem O que mais está saindo de faca? É essa mesmo? Na verdade O evento tem sido muito bom para nós Onde foi? Foi um dia de venda Dia 7 também foi um dia muito a venda Está saindo de tudo Tem o pessoal gaúcho Que gosta de uma faca mais comprida Mais fina, mais longa Língua de chimão Que é a nossa tradicional Tem o pessoal aqui em São Paulo Que gosta de uma faca mais larga Como essa aqui Então sai de tudo Não tem um produto só Único que vende mais Muito bem Boas vendas então por aí Viu? Depois eu vou garantir a minha também Saímos das facas Para outro item Que não pode faltar Que são os calçados Eu estou aqui na loja da Sheila A Sheila estava me contando Que o que mais saiu aqui Foram as Alpargatas É isso? Isso Ontem Inclusive vendemos muito Optamos esse ano Por botar um preço bem popular Por conta de tudo Que aconteceu Fazer com que seja Acessível Acessível ao povo Então a gente está vendendo super bem Temos bota também Mas o nosso carro-chefe Esse ano É a Alpargata E quem escolhe a Alpargata Preza pelo conforto Para caminhar bastante Qualidade e preço E também assim Essa questão do Modernizar a Alpargata gaúcha Me mostra uma opção Qual que mais está saindo O que a galera mais está curtindo Para as mulheres O rosê O rosê com cavalo crioulo Sempre é a mais procurada Os homens Sempre optam Pelo couro Com a grega pampa Sempre com o cavalinho crioulo Essa é a mais pedida A que mais sai A que mais sai E completa muito bem a pilxa Porque não pode faltar Tem a bomba baixa Depois termina E a bota bonita também A bota de couro impermeável O nosso preço é de fábrica Nós não temos loja Somente fábrica Então esse é um atrativo Nosso preço Muito bem Quem quer vir no acampamento Farroupilha E quer conferir Um bom preço Tanto de Alpargata Aqui ó 40 reais Alpargata E a bota 190 Um bom preço Para quem quer se montar Curtir uma boa pilxa Tem que ter um bom sapato também Porque aqui a gente caminha muito também Tem isso Quem quiser curtir um bom churrasco Vai caminhar bastante Então ó Fica a dica Para comprar uma boa Alpargata Por aqui Se o objetivo dessa reportagem Era mostrar para o pessoal de casa O que não pode faltar No acampamento Farroupilha Principalmente na questão Das roupas Agora A gente está no lugar certo Que é a loja Estilo e Tradição A gente veio aqui conferir O que mais está saindo Eu estou aqui com o Wilson Se Wilson está arrumando aqui já os sapatos Para me contar O que mais está saindo Vamos dar um rolê pela loja O senhor me mostra O que tem de mais especial daqui Com certeza Vamos mostrar sim Para esse pessoal Que está nos assistindo O que mais está rolando aqui Muita pilxa Muita coisa boa Para oferecer para as pessoas Uma linha de botina A gente tem uma linha de cuia A gente trabalha com a linha do chimarrão Já tenho uma dúvida na cuia aqui Fala Tem gente que fala Que a cuia colorida A cuia personalizada Não vale Que não é do gaúcho Mas essa polêmica Fica para trás É importante tomar chimarrão Com certeza A gente vai trazer um produto Para ambos os gostos O que importa É como você diz O chimarrão tem que ser a gosto do cliente E aqui ele vai encontrar Muito bem Aqui a gente tem As cuias mais tradicionais Que nem essa aqui Mas também tem Para quem gosta De uma cuia personalizada Uma cuia rosa Até degradê Vários estilos diferentes Para que todo o público Seja agradado Aqui com as escolhas Que pode ter Muito bem Eu concordo Com essa tese De que o que importa É que o bom chimarrão Seja servido Com água quente E não gelada Pelo menos isso É realmente Apesar que temos aqui Também para água gelada Para o tererê Para o tererê Aproveitando O que também não pode Faltar nessa casa É o famoso copo Da caipira Aqui não tem como faltar Aqui nessa casa Você encontra também O copo Para aquela caipira Para lá de especial Muito bem Muito importante Daqui Vamos para outro setor da loja Vamos falar de chapéu Que eu acho que o chapéu Também é outro item Eu vi muito O pessoal usando Chapéus bem bonitos Por aqui Mas esses aqui Estão especiais Tem várias cores Diferentes também Aqui a gente trabalha Com a linha do Cury A linha Marcato E a linha para lana E a linha do Repeto São quatro marcas Que a gente traz aqui Para oferecer para o pessoal Onde você pode ver Que já baixou O nosso estoque Aqui Mas hoje O que lidera A linha dos chapéus É o chapéu tradicional Que serve tanto para a prenda Quanto para o peão Sem contar que tem também Para os infantis A gurizada Gosta de botar um chapéu Na cabeça Muito bem Falando de estoque baixando Eu estava conversando Antes com o seu Wilson E ele estava me contando Que esse ano em vendas Foi espetacular Foi superior a tudo Que vocês acreditavam Como é que está sendo Baixou o estoque mesmo? Baixou com certeza Nós tínhamos uma meta Essa meta foi alcançada Logo no segundo final de semana Do festejo Sua roupilha Aqui no acampamento Então eu digo para vocês Muita coisa que a gente Vinha se preparando Faltou Por quê? Porque a gente se preparou De uma forma especial Mas não contávamos Com a procura enorme Que teve Então realmente A gente alcançou O nosso objetivo Deu o nosso melhor Para trazer o máximo Para as pessoas Porém Já está muita mercadoria Abaixo do estoque Olha lá É bom hein É uma reclamação boa É um problema bom Que a gente quer ter A gente quer vender mesmo Mas estou vendo Que o que mais tem estoque Aqui em cima também Bem organizadinho Inclusive São as botas Que foram o carro-chefe Desse ano Venderam muito bem A linha das botas Nós temos aqui São cinco modelos de botas Que a gente traz Uma bota mais Para a linha do rodeio Que o pessoal também procura Aqui no acampamento A linha da bota Mais confortável Que é a bota A bota consolada Em gel Que o pessoal procura Bastante Para o dia a dia A gente encontra Muitos gaúchos Pilchados por ali Que são aqueles Que usam diariamente Então é uma bota Mais confortável E daqui das botas Já estamos passando Para a outra área Da loja Que também É bem cobiçada Que são das roupas mesmo Tem de tudo Tem bombacha Tem vestido Daí tu estava me contando Também que o que tem mais saído São as roupas para as crianças As prendinhas Nossos gauchinhos Que vem aqui passear Pelo acampamento também Veja só Nós trabalhamos com a calça cargo Até a bombacha tradicional A calça cargo Que é uma peça Que se usa bastante no campo Pessoal que vai mais Para a lisa de campo Mais resistente Também está tendo saída Aqui no acampamento Achei muito interessante isso A bombacha tradicional Que tanto o peão Quanto a prenda usa Essa aqui né Isso aí Opa que já veio duas junto Pera aí que eu te ajudo Muito bem Essa aqui é uma bombacha tradicional Isso A gente trabalha com essa bombacha tradicional Aqui onde a prenda vem e se veste Também tem para o peão Então a linha da selaria Da pilxa e dos calçados Hoje aqui a gente vê A demanda que vem se procurando aqui É parelha Não diz assim mais Ou aqui ou ali Vamos dar no meu palavreado Porém A linha de criança infantil Devido acredito Dos festejos das escolas Tem sido a maior procura Olha só Muitos pequenos então Bastante Bastante procura pequena Olha lá Bom Eu já vim aqui na loja antes Dei uma olhada nas opções Vi que eu gostei de bastante coisa Vou confessar Quando eu era criança Eu usava bastante vestido de prenda Mandava fazer Era uma preparação grande Mas depois fui crescendo Fui crescendo Perdi um pouco o costume de usar Mas já fui dando uma olhada No que eu mais estava gostando E eu tive uma ajudinha Pra separar um look bem especial Pra gente ver hoje Aqui no Boa Tarde Rio Grande Como é que fica esse look Em mim Já que eu não estou acostumada Vim trazer esse desafio Vamos chegar pra cá Pato Porque a Eliane Que também trabalha aqui na loja Me ajudou a montar Uma roupa bem especial Um kit na verdade Um kit Trocar o microfone de mão Que a gente faz de tudo aqui Um kit bem especial Me explica Eliane Qual que foi o escolhido hoje O que que eu vou botar Então Separei pra ti aqui Uma alpargata A jetinha A bombacha Gostei da cor Bonita né A camisa Pra combinar com a bombacha Linda também Gosto da paleta de cores Já tá no meu gosto Um lencinho verde Aqui o cintinho E um chapéu Tudo pra combinar Pra te colocar pra nós Ver como é que vai ficar Gente eu não estou me reconhecendo Quem é essa gaúcha Simplesmente não estou acostumada com isso Tô me achando chiquérrima Esse traje aqui tá maravilhoso As roupas A cor A paleta de cores tá maravilhosa Wilson vem aqui me explicar O que que eu estou usando Eu sei que eu tô segurando uma paleta Eu já vou tirar porque tá quente tá Você vai me permitir Que esse calor de setembro também Essa aqui é mais pro inverno né É uma peça que vale pro inverno E quanto pra o verão Bater um ventinho Exato É uma peça que vai te trazer Uma combinância com o traje e a pilsa Que tu tiver usando Então o que que acontece Essa peça aqui Você pode jogar ela no ombro Como você tava usando Você pode vestir ela E pode usar ela em A gente trabalha assim Nas palavras bem simples Em meia espada Ou seja Deixando ela De canto Ah mais de cantinho De canto É É Tinha de roscar Não tem problema Vamos lá Trabalhar com ela de canto No ombro No ombro Ah Assim pra show também Pra te ficar mais chique Não e a paleta de cores Vocês veem que tá tudo combinando O chapéu Com a pala Com a bombacha Com o cinto Com a camisa Com lenço Tudo combinando Tem que ser assim né Com certeza Tu vai estar em uma classe Bem apresentada Bonita E confortável Muito bem E agora Agora explica Vou pedir pra te explicar Tô com um lenço Que tipo de lenço É esse nó que tu fez em mim Eu fiz o nó tradicional Que é o mais usado Existem outros modelos de nó Outras maneiras De se atar o lenço Mas a gente fez o tradicional Que é o que a maioria usa Um lenço italiano Com detalhes italianos Que a gente chama Ligados A nossa tradição gaúcha Um modismo Tá Aí tu tá usando uma camisa Que representa O corte feminino Certo Olha atrás Tem que mostrar o detalhe Das costas da camisa Também né Temos um detalhe Nas costas Mulher gaúcha Diferenciado também Uma peça que se usa Bastante nos rodeios Tá Então a mulherada Que laça Usa muito essa peça Tá Aí você tá usando Um chapéu De aba 10 De copa 9 Da Cury Você usa Uma rastra Que serve como Uma peça Que vai te representar Como a mulher gaúcha Como também Os peões Usa um modelinho Parecido com esse aí Que tu tá usando Isso que eu ia te perguntar Não é um cinto então É uma rastra Isso é uma rastra A diferença da rastra Pro cinto qual que é Isso é o cinto Um cinto mais fino Mais normal Isso aí Isso é um cinto Com faixa pampa Aí depois a gente tem A famosa e tradicional Guayaca Guayaca Vamos ver Que que é a guayaca Isso aqui é a guayaca Um lugar pra botar faca Os bolsos Apesar que tudo tá mudado Aqui nós tínhamos Um bolso Onde a gente guardava As moedas Eu ia te perguntar O que que guarda Nesse bolso É Normalmente Antigamente Se guardava a moeda Né E aqui a nota de real Que na época Um dinheiro mais antigo Então Por si Ela não era passada Nos passadores Que nem você passa No passador Passeia tinha Isso Ela era solta Se usava solta Por cima Né E aí quando você queria Fazer o troco Você girava A guayaca Facilitava a vida O troco E ainda existia Né Além da guayaca A guayaca Uns modelos Mais passados Com o corvo Que se chamava Pra guardar As ferramentas Mais pesadas Então Outro estilo E aí a minha É a Rasta Rasta Que é outro tipo Que é o que se usa Mais hoje Por dentro Do passador Da bomba Que na verdade O correto Da guayaca É por cima Do passador Como eu também Estou usando Por dentro Por dentro Mas o correto É por cima Então a gente A gente fez como Ficava mais confortável Aqui também Chegou no assunto Exatamente O que que hoje Tu vai Se você for hoje A olhar Pra sua biose Que você está vestindo Nesse momento Está desconfortável Não Está ótima Dá pra sair Comer churrasco Aproveitar o acampamento Laçar É pra essa Isso é o intuito De mudanças Onde você vê Que você vai encontrar Pessoas usando assim Confortável E não fugindo Não fugindo Da nossa cultura Perfeito Próximo Perfeito E essa bombacha Como é que é Isso é uma bombacha Tradicional Com elastano Um modelo castelhano Ou seja Você está aqui Usando uma bombacha Que a prenda Hoje Também tem um conforto Pela linha de elastano Que ela carrega Certo Então é uma bombacha Tradicional Basicamente mais usada Em situações De acampamento Óbvio Que se você for Pro campo Laçar No rodeio Essa bombacha Não é permitida Aí sim Você vai ter que usar Uma bombacha de fá Como estou usando Ou uma bombacha Campeira Que é a tradicional Usada nos rodeios Perfeito E pra fechar Uma bela bota Esta bota aqui Diferenciada Vou pedir pro Cláudio Prato mostrar Essa bota Tá show de bola Tem a opção Da alpargata Que é mais casual Algo pra usar Mais no dia a dia Pra sair Caminhando Quando tá quente Mas a bota É o tradicional mesmo Exato A bota te diz Já por si O estilo gaúcho Não tem A bota Por si Já se fala Esse modelo Modelo casco É um modelo diferenciado Poucas Comercializam Essa bota E te digo pra ti Que ela ainda Não é tão procurada Porque ela é Um modelo diferente Inclusive Um modelo De escala maior De valores Mas com certeza Mais confortável Uma bota Que vai Com o decorrer Da caminhada Como eu falo Tomar e liderar O nosso comércio Pra essa linha De pilcha Que você está usando Muito bem Gente Não tinha explicação Melhor Pra dar Nesse momento Estou com a pilcha Perfeita Pra aproveitar O acampamento Farroupilha Vou me despedir Do Wilson Obrigada Wilson Por tudo Pela ajuda Aqui Tua loja Tá show de bola Quem vier no acampamento Tem que vir aqui Conferir as opções O estoque tá baixando Mas tá chegando mais coisa Com certeza A gente já fez Novas encomendas hoje Final do dia chega Amanhã chega mais Mercadorias E dizer Que o povo tá convidado Eu vim visitar O acampamento Farroupilha E vim visitar Estilo e tradição Muito bem Eu vou me despedir Eu e Cláudio Pato Aproveitamos muito Este dia aqui No acampamento Farroupilha Eu já vou sair Piochada Porque eu tô pronta Pra dar mais uma volta Agora fora da câmera Que eu também mereço Aproveitar né Trabalhar Já trabalhamos demais Agora eu e o Cláudio Pato Vamos comer um churrasquinho Vamos ali No piquete da Band Piquete Herança Farrapa Curtir um pouquinho Desse dia maravilhoso Aqui no acampamento E voltamos aqui No Boa Tarde Rio Grande A qualquer momento Talvez Comendo um churrasco Fazendo outra coisa Talvez curtindo um baile Não sei Mota É contigo Gostou você também? Coisa boa né? Bom Agora tem um recado Lá no estúdio Recado comercial Do Magalu Preste atenção tá? Eu volto na sequência Ou melhor Depois do recado Do Magalu Eu vou pro intervalo comercial E eu volto Com a finaleira Do programa especial Aqui direto Da casa Do grupo Band RS No acampamento Farroupilha Aqui no piquete Herança Safarrapa Então Primeiro tem Recado do Magalu Intervalo E a finaleira Me aguarde Recado importante Da nossa grande parceria Com o nosso querido Magalu Chegou aquele momento Hein gente? Momento de aproveitar Ofertas incríveis No Magalu Tem festival De eletros Na loja E você não pode perder Hein? Tá precisando renovar A sua cozinha E a sua lavanderia Então Corra já pro Magalu Mais perto de você Este super fogão Quatro bocas Atlas Monaco Marca boa Com acendimento automático Só 659 reais No Pix Ou dinheiro Ou 10 vezes Sem juros De 72,90 É Eu acho que tem aí né É 659 no Pix Ou dinheiro Isso 72,90 Isso 10 vezes De 72,90 Em qualquer cartão Tem geladeira Electrolux De 240 litros Apenas 1899 No Pix Ou dinheiro Ou 24 parcelas De 94 reais Do cartão Luisa Gente Parcelinha Bem bacana né No Magalu Tem geladeira Grande São 411 litros Samsung Marca boa também Ela é Frost Free E Bivolt Só 3,599 A vista Ou 24 vezes De 159,90 No cartão Luisa Se você não fez o cartão Super fácil Vá com documento Com foto Até uma das lojas Do Magalu E aí você passa Por uma análise De creto É rapidinho Análise E aí aprovando Você sai já com o cartão Podendo gastar a vontade Tá Pra fechar o festival De elétrons Do Magalu Tem a lavadora Electrolux LED 09 9 quilos Só 1599 A vista Ou 24 parcelinhas De 76 reais Do cartão Luisa Então Não perca tempo Meu amigo Minha amiga Semana farroupilha Corra pra uma das lojas Do Magalu E vem 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 ser feliz Com o Magalu Deixa eu mandar um beijo Pra todos os colaboradores Aí O André Né Esqueço sempre O Vasco Eu sempre Eu sempre falo os mesmos Mas eu esqueço Na hora do pessoal Que a cabeça aí De vez em quando Dá um apagão Mas ó Pra todos os colaboradores Do Magalu Do Rio Grande do Sul E do Brasil Tá Muito obrigado Pela parceria Muito obrigado Pela parceria Ok A estância O galo canta E assim começa o meu dia O camargo Depois a lida Impressa o ofício Do peão Minha vida É o compromisso De preparar Correado É marcar o coro Do gado E dar sustento A criação Transtento Engraxa o laço E capricho No arremate Raproxo No tomate E seguindo Arrisca A lição Pois assim É o campeiro Que carrega Assim na chuca É usar Da força bruta Sempre firme Nos garrão Senta em capa De putreiro É claro que eu tô Cê tem gado Na invernada É pra lá que eu vou Cê tem pulsa Pra mangueira É claro que eu tô É meu rio grande É assim A vida Sobre o capim Desde que o mundo Cê criou Cê tem cavalo E potreiro É claro que eu tô Cê tem gado Na invernada É pra lá que eu vou Cê tem pulsa Na mangueira É claro que eu tô Cê tem gado E meu rio grande É assim A vida Sobre o capim Porque campeão Eu sou Estamos de volta Agora com a finaleira Do nosso programa especial De 20 de setembro Ao som de Paulo de Souza E Gabriel Ferraz E ó Eles vão encerrar o programa De hoje Com uma convidada especial E bota especial nisso Né Paulo Mas ali que vai saber Cantar agora Eu tava só enganando Agora né Agora vai chegar Alguém que é profissional De verdade né Mas que modéstia Essa convidada especial Promete hein Promete Veio pra fazer a diferença Pra fechar o programa Como dizem os antigos Com chave de ouro Exatamente Como falei Eu tava só mentindo Agora vai chegar Algo que é de verdade Gente ó Antes do encerramento Lógico né Calma Que essa convidada Olha Ela tem uma voz Afinadíssima Tá Afinadíssima Daqui a pouquinho Você vai saber Quem é Tá O nosso parceiro Do Porto Alegre 24 horas O Diego Garcia Também está participando Com a gente Nesse programa especial E ele gravou Uma reportagem Que a gente vai exibir Agora Então preste atenção Ele fala sobre A importância histórica Da data Tá Preste atenção No Diego Garcia O famoso Sem pescoço Aqui no programa especial Eu volto já Mota Quando pensamos em Revolução Farroupilha É claro que vem Na nossa cabeça O Parque da Harmonia Mas existem Cidades Que foram Importantes Para esse Marco histórico Eu sou aqui Com o Wagner Que é um produtor Cultural Aqui da cidade De Guaíba E eu vou Perguntar para ele Wagner Qual a importância De Guaíba Para a Revolução São Farroupilha Guaíba No contexto histórico Onde se iniciou Toda a estratégia Para a invasão De Porto Alegre Na casa do Gomes Jardim Que é acima Da escadaria 14 de outubro Onde teve a reunião Com os revolucionários E onde se deu A estratégia Na própria casa Do Gomes Jardim Que foi o primeiro Presidente Da República Rio Grandense E que se fez Através De barcos Partindo da Paraia da Harmonia E os Cavalarianos Que esperavam E onde culminou Com a Batalha Da Zenha E que se começou A revolução Uma das mais longas Do Brasil Wagner E teve uma ideia Super massa Aqui de fazer Uma escadaria Como é que surgiu O que é Essa escadaria Aqui A escadaria 14 de outubro Ela foi uma ideia Pelo próprio Secretário de Cultura De Guaíba Ivo Schergel E que a gente Teve essa participação Conjunta De fazer o projeto De organizar o projeto E fazer em ladrilhos Hoje É a segunda maior escadaria Do país Em ladrilhos Então a gente Retratou Todo o fato histórico Da Revolução Farroupilha E também fatos Contemporâneos E históricos Da própria cidade Quando a gente Pensa na Revolução Farroupilha Tem pontos históricos E essa árvore Aqui Ela viveu A própria história Wagner Então Diego Aqui é o Cipreste Farroupilha E neste Cipreste Aqui Ocorreu a estratégia Dos revolucionários Farroupilhas Para a invasão De Porto Alegre Que culminou Com a data De 18 de setembro De 1835 Guaíba Tem essa importância Que muita gente Não sabe E vamos finalizar Aqui no museu Conta um pouco Do museu Para a gente O museu Ele faz parte Da Secretaria De Cultura De Guaíba Então o museu Ele remete A toda uma história De Guaíba Tanto da história Da própria cidade Da Revolução Farroupilha Que é o berço Da Revolução Farroupilha Então venham Visitar Guaíba Venham visitar A escadaria 14 de outubro Venham visitar O museu A Casa de Gomes Jardim Até então Muitas pessoas Desconhecem Toda essa importância Que Guaíba tem Para o nosso estado E para o país Em se falando De história E cultura Já já com vocês A cidade de Viamão Que lá foi Uma das capitais Farroupilha Tá bom? Então Confere aí Um dos lugares Muito importante Para a Revolução Farroupilha Pelo patrimônio histórico Pelo patrimônio histórico A justiça nacional Foi fundada em 1770 Oficialmente E serve de marco histórico Na questão do povoamento Dessa região Mais meridional Do nosso país Por aqui que passavam O caminho das tropas Para levar Para as Minas Gerais E aqui A frente Representa muito mais Do que a gente Possa imaginar Em termos de povoamento Para o nosso estado Gente, agora a gente vai entender Qual a importância dela Para a Revolução Farroupilha Agora estou aqui Com a professora Gislane Borba Professora Qual o papel De Viamão Na Guerra dos Farrapos? Diego Viamão Teve um papel Fundamental Na Guerra dos Farrapos A gente fala Que o verdadeiro Acampamento Farroupilha Ocorreu aqui Pelo menos Ali nos seis Anos iniciais Da guerra Dia 19 de setembro De 1835 Sai tropas Aqui de Viamão Para a Ponte da Zenha Em Porto Alegre Para aquela Tão comemorado Tão comemorado Episódio De início Da Guerra dos Farrapos E se encontram lá Com tropas Vindo de Guaíba Também Então ali Já demonstra Que para ter uma reunião E essa reunião De tropas Saiu aqui Dessa igreja Já havia Esse movimento Farrapo Dentro do município De Viamão Agora a gente vai para outro ponto Que eles convidaram a gente Vamos lá conferir O que aconteceu Naquele momento lá Professor Francisco Nós estamos aqui Na Cruz das Almas O que é a Cruz das Almas? Dentre tantos pontos históricos Deve a mão Na Revolução Farrapilha Este é o início Esse é o marco Aqui a Cruz das Almas É um ponto de avistamento Para quem vinha de Porto Alegre Principalmente as tropas Imperialistas Então aqui houve um começo De embate Entre 80 farrapilhas E 50 imperialistas E qual o desdobramento disso? Diego Esses 80 farrapilhas Que estavam aqui Eles avistam Mais ou menos 50 imperiais Então eles resolvem Que tem como Ter o combate Vamos para cima Vamos para cima Quando eles vêm Tem mais 700 imperiais Mas essa batalha De 24 de novembro De 1840 Em que morre o Rossetti É o marco fundamental Para a derrota dos farrapos Em solo veamonense Então tá gente Isso é só um pequeno resumo Desse roteiro que nós fizemos Fomos a Guaíba Agora viemos a Veamão E eu vou dizer para vocês A nossa história é tão bonita Ela vai muito além Dessa data do 20 de setembro Que baita reportagem Do nosso parceiro Do Porto Alegre 24 horas O Diegão Garcia Conforme o prometido Nós vamos encerrar O programa de hoje Que é um programa Super especial Direto da casa Da Band RS O Piquete Herança Farrapa Aqui no acampamento Farropilha em Porto Alegre Nós vamos encerrar Com uma convidada Igualmente especial A Ludmilla Ludmilla repete O seu sobrenome Porque eu não tenho A capacidade De memorizá-lo Por favor Qual é o seu sobrenome? Quadros da Labília Quadros da Labília Acertei? Acertou Bom A Ludmilla gente Ela é uma cantora atípica Ela é autista Igual o meu bebê O Gael Que dia 27 agora Completa 6 aninhos Você descobriu Esse talento para a música Como e quando Ludmilla? Eu descobri Esse talento Para a música Desde que eu era pequena Mais ou menos Quantos anos você tinha Mais ou menos 5, 6 anos? Mais ou menos isso Mais ou menos isso Ela é Você percebeu Que a Ludmilla é tímida Mas quando Solta a voz Meu Deus Que voz Você já ensaiou Com o Paulo de Souza E com o Gabriel? Sim Sim Eu já ensaiei E eu também canto Outros estilos musicais Rock e MPB Olha só gente Eclética né Impressionante Agora Você pode divulgar Que música Que você ensaiou Com o Paulo e com o Gabriel? Canto Alegretense Ah eu não acredito O clássico O clássico De todos? Sim Então ó O meu microfone Agora eu quero primeiro Agradecer Agradecer a patronagem Aqui do Piquete Herança Farrapa Agradecer Nossa casa da Band Pelo segundo ano consecutivo Agradecer os patrocinadores Os amigos Pessoal que veio aí Que tá aqui No acampamento Farrapilha Nesse 20 de setembro Você que tá em casa Você que tá trabalhando Assim como eu Tô trabalhando Como muita gente Tá trabalhando Muito obrigado Pela audiência tá A gente encerra o programa Com a Ludmilla O Paulo de Souza O Gabriel Ferraz E ó O meu microfone agora Está em boas mãos Ludmilla O microfone é seu Antes de começar Eu queria fazer Uns agradecimentos Agradecer ao Vicente Agradecer a Band E ao Mota A oportunidade De estar aqui hoje Cantando E dizer que eu amo Minha família Que tá ali presente E a minha amiga Ei coisa boa Então vamos lá Segue o rumo do teu próprio coração Usará pela estrada Alguns ginete E ouvir as toques de gaita e violão Pra quem chega de rosário Ao fim da tarde Ou quem vem de ouro Guaiana de manhã Em um sol como uma brasa Que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapuitã Ouve o canto Ouve o canto gaúchesque brasileiro Nesta terra que eu amei Desde guri Poder tu na camote De mel campeiro Pedra mora das quebradas do Iangui Na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre Desse entardecer Com os outros vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de eu morrer E nos olhos vou levar o encantamento Nesta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compõe Cada verso que eu compõe é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto gaúchesque brasileiro Nesta terra que eu amei Desde guri Poder tu na camote Pedra mora das quebradas do Iangui Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei Desta terra que eu amei Desde guri Poder tu na camote De mel campeiro Pedra mora das quebradas do Iangui E quem quiser me procurar nas redes sociais É arroba ludmila quadros alabilha No meu facebook e no meu instagram E eu tenho um canal no youtube também Que eu falo sobre o autismo E tem umas músicas lá E tem músicas autorais também Que eu fiz com a ajuda da minha mãe Obrigado Muito bem Muito bem E aí